Fala galera, beleza? Aqui é a Cris de Santos, vamos que vamos pra mais um vídeo Mas antes do vídeo começar, deixa aquele like pra fortalecer Inscreva se você ainda não se inscreveu, ative o sininho pra você não perder nada que rola por aqui Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um negócio aqui E o que acontece? Às vezes as pessoas acham a mão de obra cara Às vezes acham até a minha mão de obra cara É o famoso tá caro Agora ele não tá aqui na obra, viu gente? Mas, é porque às vezes acha que a gente cobra caro, mas não é É preço justo Pra não ocorrer esse tipo de coisa Eu vou mostrar o que aconteceu aqui Cada um é cada um, cada profissional é cada profissional Cada um trabalha de um jeito que acha certo, entendeu? Não tô falando que o jeito que eu trabalho é o jeito mais certo do mundo Ou então o melhor, longe de mim Mas sempre lutando pra fazer o melhor Isso daí é o lema da RDK Quero mostrar pra vocês o que que fizeram Olha aqui gente Lavaram um esmalte, alguma coisa do tipo aqui ó Olha o que fizeram Acabaram com o tanque da dona Tipo assim, na RDK isso aqui é inaceitável, entendeu? A gente vai tentar limpar esse tanque ainda pra ela ir Vamos ver se a gente consegue passar um tino, alguma coisa Mas ela ficou tão desanimada que ela foi Mandou colocar já outro tanque zerado Olha aí pra você ver Tudo Onde eu quero chegar É muito simples Nós profissional queremos valor Queremos que dá valor na mão de obra A gente queremos cobrar um preço Às vezes um pouco Um pouco mais alto Um preço justo Algo do tipo que dá pra gente viver beleza Ganhar um pouco a mais pra gente ter uma condição financeira muito boa Mas como é Vamos por exemplo Eu quero valor Você quer valor Se você não dá valor nas coisas dos outros Primeiramente pra gente ter valor gente A gente tem que dar valor nas coisas dos outros Casa é bem material assim ó É um bem material mais sonhado que a pessoa tem É um bem material que a pessoa mais cuida Que é um bem material que Tipo assim É o teto É onde a pessoa dorme É onde a pessoa come É onde a pessoa vive Tem seus melhores momentos Tem até seus piores momentos Casa se refere nisso aí E se a gente como prestador de serviço Não cuidar dessa casa Você entendeu? Você não cuidar com amor Com carinho Naquilo que você faz Você não vai ter valor da outra pessoa Você vai perder o serviço Você vai ficar desempregado E aí os clientes vão fugindo E o boca a boca vai rodando Vai rodando E você vai ficar mal falado Então galera Essa é a dica que eu tenho pra vocês Você quer valor? Dê valor Viu? Falou galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui!